Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Expliquem da Vidas. E hoje vamos falar da diferença entre o esparadrapo e a fita microporosa. O esparadrapo geralmente é feito de tecido ou algodão, com uma camada extra mais forte adesiva. É um item indispensável nos kits de primeiros socorros. E também é muito usado para drenos, sondas, catéteres e curativos. Sua adesão é bastante firme, o que pode causar desconforto ao ser removido, especialmente em áreas sensíveis ou com pelos. Por isso, o esparadrapo não é o mais indicado para colar na pele, e sim para colar em curativos, bandagens, entre outros. Se você precisar colar o esparadrapo na pele, utilize um removedor para tirar, que assim vai facilitar e você não terá tanta dor. O esparadrapo permite que a pele respire, tem boa proteção e resistente à água, e é super flexível. Os esparadrapos contêm látex e outros não. Então, se você começar a perceber alergias, suspenda imediatamente o uso. Existem várias marcas de esparadrapo e também tamanhos diferentes. Aqui na Inda Vidas você vai encontrar da marca Nisner. Fita microporosa. Possui alta porosidade, permitindo assim a respiração da pele. Ela é super discreta e oferece maior liberdade de movimentos. É extra fina e de excelente fixação. A fita microporosa é uma fita adesiva hipoalergênica que serve para fixar curativos, gases, catéteres, sondas e curativos de drenos. Ela é ideal para peles sensíveis e pode ser usada para cobrir pequenos ferimentos ou regiões. Quando fixada a pele, a sua remoção é super tranquila e sem dor. Então, a fita microporosa é ótima para quem precisa fazer troca de curativos com mais frequência. Existem também várias marcas de fita microporosa. Aqui na Inda Vidas você vai encontrar da marca Nisner e também da Copertina, em vários tamanhos. Vamos ficando por aqui então para mais um vídeo. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. E se ficou com alguma dúvida, entre em contato com a nossa equipe. Muito obrigada e até mais!